O Código de Conduta e Princípios Éticos tem como objetivo mostrar ou tentar responder por que o ser humano precisa de limites. Teoricamente, a gente deveria falar, não, não precisamos de limites, mas a natureza humana diz o contrário. Por tudo isso que você está vendo aí, pelas mazelas aí do povo, o livro Código de Conduta vem resgatar a origem da ética, a forma como a gente pensava a ética anteriormente, para tentar achar um limite melhor para a convivência do ser humano, tanto em organizações como na vida social. É isso aí.